Iludida chegando ao final, então trouxemos prováveis substituta. Aproveite para conhecer a história. Depois de assistir até o final, deixe aí nos comentários qual você gostaria de ver. Nesse vídeo estarei trazendo 5 novelas que podem substituir a novela turca Iludida atualmente exibida no TNT Novelas. A última é uma das melhor, lembrando não é nada confirmado apenas juntamos as 5 melhores novela turca já exibidas então vamos ao vídeo. Fique até o final você vai, curtir! Em primeiro lugar, Mil e Uma Noites. Essa novela conta a história de Sherazade, uma arquiteta viúva que precisa de dinheiro para o tratamento de seu filho doente. Ela aceita se casar com o Nur, um empresário rico e mulherengo, que lhe oferece uma grande quantia em troca de uma noite de amor. Porém, o que era para ser um acordo passageiro se transforma em uma paixão intensa e complicada. A novela já foi exibida no Brasil pela Band e foi um grande sucesso. Em segundo lugar, Amor Proibido. Essa novela narra o romance proibido entre Bitter, uma jovem casada com um homem rico e mais velho, e Belu, o sobrinho de seu marido. Os dois se envolvem em uma relação secreta e perigosa, que pode colocar em risco suas vidas e as de suas famílias. A novela foi protagonizada por Berinsaat e Kvantatu, dois dos maiores astros da Turquia. Em terceiro lugar, Fatima Gul. Essa novela aborda o drama de Fatima Gul, uma jovem que é estuprada por quatro homens em uma noite. Um deles é Kerim, que se casa com ela para protegê-la da vergonha e da vingança dos outros. Porém, o casamento forçado se torna um desafio para os dois, que precisam lidar com o trauma, o preconceito e a busca por justiça. A novela também foi transmitida no Brasil pela Band e teve uma ótima audiência. Em quarto lugar, Ezell. Essa novela é uma adaptação moderna do clássico Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Ela conta a história de Omir, um jovem que é traído por seus amigos e sua namorada, que o acusam de um crime que ele não cometeu. Após passar anos na prisão, ele escapa e assume uma nova identidade, Ezell, um homem rico e sedutor, que volta para se vingar de todos que o fizeram sofrer. Em quinto e último e mais importante, Eu Sultã. Essa novela é uma superprodução histórica que retrata a vida de Suleiman, o magnífico, o maior sultão do Império Otomano. A novela mostra as conquistas, as intrigas, as guerras e os amores do sultão, especialmente sua paixão por Uhren, uma escrava que se torna sua esposa e sua maior aliada. A novela foi um fenômeno mundial e foi exibida em mais de 70 países. Se você fosse um membro nosso já teria visto esse vídeo no início da semana. A sua curiosidade dos próximos capítulos acaba agora com apenas 10 centavos ao dia. E 2 a 99 ao mês não precisará esperar mais para saber as cenas do próximo capítulo. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos.